Imagine imprimir trabalhos e fotos de qualquer lugar da sua casa, imaginou? Então melhor ainda, compartilhar a mesma impressora com vários computadores sem a necessidade de um fio. Pois essa impressora aqui em jato de tinta Lexmark Z1420 permite que você tenha extrema mobilidade na hora de imprimir. E a sua casa não vai mais ficar cheia de fios para no chão não. Essa é uma das mais acessíveis impressoras sem fio do mercado de modelos jato de tinta. Oferece velocidade de impressão de até 24 páginas por minuto em preto e 18 páginas por minuto em cores. Textos e gráficos com qualidade profissional de até 4.800 por 1.200 ppp em papel fotográfico brilhoso. Possui também alinhamento automático de cartuchos para uma impressão de ótima qualidade. Além de muito eficiente, essa impressora aqui é linda, né? Com design estilizado e acabamento de alto brilho, vai dar um toque atraente em qualquer ambiente da sua casa ou escritório. É facílimo instalar e conectar uma rede sem fio existente e apresenta design contemporâneo, ocupando pouquíssimo espaço. Vem com cartuchos preto e colorido. Impressora jato de tinta sem fio Lexmark. Impressão de alta qualidade a partir de qualquer lugar da sua casa ou do escritório. Impressão de alta qualidade a partir de qualquer lugar da sua casa ou do escritório.